Hoje nós vamos fechar o Mega Deck É, fechar o Mega Deck ao vivo Eu vou mostrar pra vocês o melhor deck pro Mega Deck Pelo menos na minha opinião Quem gosta de jogar com um deck pesado Vai se dar bem e vai fechar o Mega Deck Ganhar todas as recompensas E sair felizão Se liga só aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui dentro da conta principal do canal Bruno Clash Tô com 5.426 troféus Meu recorde ali do Clash Royale atual, né? Do Clash Royale atual, com as mudanças e tudo Acho que tá da hora demais, tô muito feliz E é o seguinte, eu estou jogando aqui, ó Até vou doar aqui um golem Estou jogando aqui o Mega Deck, galera Acabei de fazer a oitava vitória Perdi uma partida porque eu vacilei Eu até falei pra rapaziada, pra quem não sabe Nós estamos em live nesse momento Esse vídeo tá sendo retirado numa live Então todo mundo que comenta aparece aqui embaixo no chat Durante essa gravação desse vídeo E eu gravo vídeos na live Ah, quem compartilha a live aparece aqui embaixo Quem manda estrelas na live aparece aqui embaixo Quem segue a página no Facebook Aparece aqui em cima, ó Douglas Ferreira E você que tá querendo saber onde é esse Facebook Qual é o link desse Facebook Tá aqui embaixo na descrição desse vídeo O link do Facebook pra você se tornar aí Mais um jogador de Clash Royale Um jogador de Brawl Stars Que acompanha as lives do canal Bruno Clash Agora lives só no Facebook E é claro, a gente tem aí muitos, muitos gift cards Que a gente dá durante a live, ó Então a galera sempre ganha gift card Então fique ligado, eu vou comprar mais uma leva de gift cards E vou trazer pra galera aqui do Facebook Se você não entrou ainda, tá vacilando Link tá aqui embaixo na descrição Bora lá então, vamos pegar aqui a recompensa da oitava vitória Tô sete, oito barra um Se ganhar a próxima eu fecho Oito barra um Cinco mil de ouro Eu acabei de pegar o token lendário Eu vou coletar cinco mil de ouro Vou mostrar pra vocês o deck antes que eu tô jogando Que é esse deck aqui Que é um deck São dois decks Como são dezoito cartas Dois decks dariam dezesseis Eu fiz o deck de Golem Que eu gosto de jogar Que é esse daqui, ó Vou mostrar até pra vocês Que é esse daqui Esse é o deck de Golem que eu gosto de jogar Então eu incluí o deck de Golem que eu gosto de jogar Um deck de Lava que eu gosto de jogar E coloquei mais duas cartas Essas duas cartas são Um feitiço a mais Que eu coloquei um veneno a mais E um clone a mais Então eu jogo de bola de neve e relâmpago Eu coloquei mais dois feitiços Veneno e clone Porque chegou lá na frente Clonou é um abraço, mano É um abraço Porque tem muita coisa A galera tá usando muito feitiço Então a galera vai usando feitiço Na hora que eu clono Um abraço Então bora lá Vamos ver como vai ser isso aqui Testem aí esse mega deck E me falem aí se vocês conseguiram ganhar Bora lá então Pra tentar a nona vitória Que vai dar pra gente aí Um baú do relâmpago Da hora demais Bora lá então Batalha Tá na tela Pra vocês Ih, mano Esse aqui já foi Esse aqui já foi Não deu Impossível segurar Vamos tentar de novo Vamos lá então Agora pra tentativa final Se não ganhar agora Já era, mano Vamos lá Ó, a primeira A gente sai com uma mão Muito complicada Aí sai com golem lava E feitiços E só a Valkyrie Então complicou Vamos ver se melhora agora Ó, não foi das melhores Não foi das melhores Mas vamos ver Parece que ele também não Porque ele colocou A Tesla ali, né Vamos ver o que vai dar pra fazer Vamos colocar aqui A Omega Servo É bom que a gente vai rodando Pra defender E acaba tentando colocar ali Pressão Também no contra-ataque Eu vou tentar montar O combo de Não Vamos tentar O combo não Vamos espalhar aqui Os Os nossos amigos E agora sim A gente tenta montar Nosso combo aqui Com o O Lava Round Vamos lá então Vamos começar agora, hein Galera Agora o bicho pega, irmão Vamos pra cima Ele tem P.E.K.K.A. Como eu falei lá Tem muita gente com P.E.K.K.A Com golem Então Fiquem ligados Ó, tamo ali com duas bruxas Tem também ali Ah, eita Todo mundo usando Arqueiro Mágico Essa é uma outra carta Que tá todo mundo utilizando, mano Muita gente utilizando Vamos colocar veneno ali, ó Hum, vou precisar do meu Do meu amigo Da minha amiga Gangue de Goblins Ali, ó Gangue de Goblins Vai ser importante aqui Pra tentar acabar com Com essa P.E.K.K.A E também os guardinhas, né Se precisar, ó Botou a bola de fogo ali Pra tentar acabar com ela A gente coloca os guardinhas E consegue segurar ali Por enquanto a vantagem ainda é nossa Mas nada definido, né Rapaziada Tem que ficar ligeiro Vamos lá Ó, agora eu tô com um combo De golem na mão, né Vamos ver se esse combo de golem Vai ajudar, né Vamos ver Vamos ver botar aqui Nossa máquina voadora Ó, combo de golem Com clone E agora a gente vai chegar mais perto Do um minuto, né Então pode ser que dê bom Vamos ver como vai ser Eu não tenho nada aéreo Pra ajudar Vamos ver como vai ser agora Coloquei a Valkyrie aqui Vamos lá, vamos lá Bateu ali Isso não era pra ter batido Bom, vamos lá Estamos defendendo ali Agora vai entrar no minuto final Eu vou poder utilizar meu golem Então vamos lá Vamos de golem E agora a gente vai pro tudo ou nada Vamos precisar ali do corre agora Coloquei meu lenhador ali Pra travar o lenhador dele Ele jogou ali tudo Ele jogou tudo ou nada Ele pensou que ia colocar Gangue de Goblins Acabou que Não coloquei Vamos colocar agora O BB Dragão aqui atrás Tem o relâmpago Tem o relâmpago Tem também o dragão elétrico Vamos dar o relâmpago ali também Vamos colocar aqui agora o dano Opa, opa, opa Já demos o dano ali também Vamos colocar aqui Nossa bola de neve Pra travar também Já vai dando dano ali Tudo pra caramba Dano pra caramba ali Vamos colocar aqui o clone Ali em cima de tudo E aí a gente vai tentar ver Ai, nossa Não cliquei Eu não cliquei, mano Meu Deus Derruba aí Derruba aí Derruba aí Derruba aí Boa Derrubamos a torre lá Conseguimos derrubar a torre lá Agora é hora de mostrar aí A nossa defesa funcionando, né Se ele não tiver feitiços Aí sim a gente consegue Ah, mano Tá, ele Ele jogou a bola de fogo ali Pra acabar de derrubar, né Foi isso Foi isso Vamos ver se ele vai ter Se ele não tiver A gente ganha Se ele tiver A gente já vai estar montando O nosso combo do outro lado Ele leva a torre Não tem problema E aí a gente vai tentar Montar o nosso combo Aqui do outro lado também Vamos lá, então Tem balão ali pra ele E bora Bora lá Ó, na hora que ele começar a bater Já vou colocar ali, ó O dano ali em cima Opa, mano Meu Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá rodando ali agora Ó, tá batendo ali Vamos ver o balão chegando ali na torre Será que chega? Será que chega? Será que chega? Nossa, mano Foi por pouco Vamos colocar nosso golem aqui Vamos colocar nosso golem aqui Ih, olha Tá defendendo Tá precisando gastar ali, ó Isso é bom pra gente Vamos colocar aqui nossos Nossos amigos aqui, ó Nossos guardinhas ali Beleza Botei meu dragão elétrico Porque ele tem, né O... O dragão infernal, né Que atrapalha demais Vamos clonar aqui, ó Clonamos Clonamos ali Atrapalhar tudo De alguma forma ali A gente tá tentando defender ali Vamos colocar nossa bola de neve ali também Pra tentar segurar ali um pouco Acabamos com Tudo dele ali E agora a gente vai pro tudo ou nada ali Meu amigo É um abraço GG Conseguimos fechar o desafio Eu falei pro pessoal da live Eu vou fechar com esse deck A galera falou Ah, muito pesado esse deck Fechamos Fechamos o desafio Eu falei que ia fechar Eu falei que ia fechar Galera tá de prova aí, ó Eu falei que ia fechar Comenta aí, ó Comenta aqui embaixo vocês aí, ó Se eu não falei que ia fechar Fala lá O Bruno falou que ia fechar E fechou mesmo, mano Muito top Fechamos o desafio do Mega deck Foi 9 barra 2 Não era o que eu queria Mas tá bom, tá valendo Acontece, né Às vezes você quer que é uma mão ruim Que você não consegue Às vezes dá pra reverter Às vezes não dá Então, não tem problema Só bora Conseguimos fechar aí 9 barra 2 Deu bom demais Mega deck já foi, hein Já foi com tudo, hein, mano Bom, vamos lá então Vamos abrir aqui, ó O baú Da... Do relâmpago, ó Temos 212 pessoas Na live do Facebook agora Então Foi top Conseguimos fechar aqui Vamos coletar então, ó A galera tá comentando Deixa eu ver se a galera tá comentando aqui, ó Ahn... Deixa eu ver quem tá Calma, Bruno Que você que consegue Foi antes de eu ter ganho Ó lá Os caras jogaram muito Disse mesmo Falou que ia fechar Falou Ô louquinho, meu Os caras rachando bico Muito top Valeu aí Eduardo Henrique Falou que vai doar estrelinhas Como recompensa Valeu Muito obrigado Pode mandar aí que é nóis, mano Bom, vamos então agora É... Coletar esse baú do relâmpago, né Vamos ver o que o baú do relâmpago nos traz Recrutas reais Beleza Cabana de barbas Beleza Clone Bom, vamos tentar Claro, clone, né, mano Pelo amor de Deus, mano Que venha uma carta melhor Ó, bruxo já tem o máximo Vamos ver Opa Dragão elétrico Gostei Dragão elétrico eu gostei Dragão elétrico eu gostei Acho que agora não adianta Agora todos eu acho que já tenho Deixa eu ter... Ah, terremoto, mano Terremoto, carta nova Top demais Muito bom Gostei Então, vamos pular os raios Porque agora já deu aí o que eu queria Foi top demais A galera comentando ali, ó Tudo no chat Foi muito legal Falou que ia fechar mesmo Jogou muito Disse mesmo O Bruno tá com o toba na mão Os caras falaram que ia ficar Com o toba na mão De medo de não fechar, né Porque eu falei que ia fechar Vamos coletar então aqui a Recompensa, né Esse baú aqui Do Mega Deck Vamos então Recompensa aqui Pegar a recompensa Espírito de Fogo Barril dos Esqueletos Porcos reais E Bombardeiro Eu só acho que podia ser melhor Esse baú, né Mas tá bom Não tem problema Fechamos aí Ao vivo na live Ó, vou até mostrar pra vocês Que eu não fechei de primeira Eu fechei na segunda tentativa Primeiro eu fiz 5 barra 3 E aí na segunda Eu já consegui fechar Onde que eu vejo aqui? Registro os torneios Torneios é isso É aqui, ó Torneios Fechamos ali, ó Fechei o Mega Deck O Jogue o Mega Deck Agora há pouco Joga o Mega Deck Fechei agora há pouco Aí na sequência Eu fiz 5 barra 3 E depois eu fiz 9 barra 9 Fechando o desafio Do Mega Deck Então conseguimos Ó, deixa eu até ver aqui Ah não Pensei que era mais ficha É só ficha comum Ficha tal Então não tem problema Ó, então fechamos Conseguimos fechar aí O Mega Deck O desafio do Mega Deck Ao vivo aqui No canal Bruno Clash Mano, não esqueça Se você não conhece aí No Facebook Onde a live que esse vídeo Tá rolando Rolou Ah, e se você comenta Comenta aí pra mim Se você gostou desse layout Também, aí é um layout Que eu uso em lives Marcos Andrade Bem-vindo Marcos Andrade Aqui acabou de clicar Lá no Facebook Pra seguir Bom, então é isso O link do Facebook Tá aqui embaixo na descrição Não esquece Lá tem Ó, aqui eu sempre dou Gift Card pra galera É show demais Eu dei mais de 40 Gift Cards já aqui pra galera Então não vacila Não esquece Cola aqui no Facebook O link tá na descrição E não esquece É claro Se inscreve aqui no canal Deixa seu like Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui E aí E aí E aí